Nossa marca é mudar pra você se ver melhor Aqui na TV Assembleia Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. Quero cumprimentar você que nos acompanha aqui pela TV Assembleia no nosso horário habitual, também nos nossos horários alternativos. Você que nos acompanha pelas redes sociais aqui da Assembleia, inclusive pelo al.ce.gov.br. E cumprimento especialmente a você que nos ouve pelas ondas do rádio diariamente. Você ouve o Questão de Ordem às 10 da noite pela FM Assembleia 96,7, cobrindo todo o Ceará e o Nordeste brasileiro. E hoje o programa Questão de Ordem vai falar de um assunto importante que vai gerar muitos negócios. Vai ser uma verdadeira alavanca para negócios, porque o Ceará vai receber um cabo de fibra ótica que a cidade de Fortaleza vai ficar destacada como o maior ponto de entroncamento de cabos de fibra ótica do mundo. Isso é um acontecimento extremamente importante, tecnologia para e que vai ligar o Brasil à Europa através da cidade de Fortaleza. Isso é o tema de hoje do programa Questão de Ordem, que tem produção da Eleni Medeiros, sonalização da FM Assembleia do Ronaldo César. Eu estou recebendo aqui um engenheiro, ele já foi, inclusive, secretário de turismo na cidade de São Paulo, presidente da São Paulo Turismo, foi presidente da Coab também lá em São Paulo, é engenheiro por formação, formado pela Escola Politécnica da USP, a Universidade de São Paulo, e empresário. Ele já foi diretor da empresa Elalink e hoje é consultor desta empresa no Brasil. É uma empresa multinacional. A Elalink, ele é o consultor dela aqui no Brasil. E o nosso assunto é o novo cabo submarino que torna Fortaleza o ponto mais conectado do mundo. Agora, nesse dia 1º de junho, aconteceu lá em Portugal o lançamento do cabo que vai conectar o Brasil à Europa e à cidade de Fortaleza. Ela já está se destacando como o ponto de maior entroncamento de cabos de fibra ótica do mundo. Qual a importância disto? É um assunto que está sendo bastante celebrado. Inclusive, eu vou conversar hoje com o Marcelo Reda, que é o consultor da empresa Elalink, ele está aqui comigo no programa. Ele está lá em São Paulo e conversa comigo, eu aqui no estúdio, ele lá no escritório dele em São Paulo. Eu vou também conversar aqui no programa, não hoje, no outro programa, com o secretário Maia Júnior, que é o homem que está alavancando grandes negócios aqui, secretário do governo do Estado, e que vai também falar sobre este assunto e outros assuntos importantes. Uma ótima pauta com o secretário Maia Júnior, que virá também aqui ao Questão de Ordem. Marcelo Reda, ele está aqui comigo. A partir de agora, o Questão de Ordem com ele. Boa noite, Marcelo. Prazer em recebê-lo. Boa noite, Renato. É um prazer estar aqui com você na TV Assembleia. Ô, Marcelo, as pessoas podem entender, o cabo foi lançado lá em Portugal e ele está vindo pra cá, pra Fortaleza, é isso? É um cabo, literalmente, vai ficar dentro do mar, é isso? Exatamente. Mas o cabo, ele começou, na verdade, ele sai em dois navios. Um navio saiu de Fortaleza em dezembro, onde nós fizemos o que a gente chama o landing em Fortaleza. O aterramento do cabo, o cabo vai, ele fica preso aqui no data center, e o navio saiu de Fortaleza indo pra Portugal. Ao mesmo tempo, duas semanas depois, saiu um outro navio de Cines vindo em direção de Fortaleza. Aí ele se encontra no meio do caminho e é feita a emenda do cabo. Então, quer dizer, são dois navios, ele vai e o cabo, ele fica realmente no fundo do mar. Então, é um cabo, deixa eu explicar aqui, um cabo saiu aqui de Fortaleza, está indo rumo a Portugal. E o outro saiu lá de Cines, Portugal, vindo pra cá, porque a cidade de Fortaleza, ela fica exatamente num ponto, numa linha reta, né, com a Europa e Portugal. O Nordeste brasileiro tem uma posição, do ponto de vista geográfico, é uma posição extremamente estratégica, né, por isso que nós temos aqui, inclusive, em Alcântara, né, temos a base de lançamento da Barreira do Inferno, aqui no Rio Grande do Norte, exatamente pelo ponto estratégico do Nordeste. E Fortaleza fica nesse ponto. Então, esses dois navios vão se encontrar em alto mar, ah, isso, aí vão ser conectados os dois cabos, Marcelo? É, eles já se encontraram, eles saíram, como eu disse, em dezembro, no começo de março eles já se encontraram, e já foi feita essa emenda. O cabo, ele já está colocado desde março, e agora, de março até agora, a gente fala o que a gente chama de iluminação do cabo, que é a colocação dos equipamentos, né, que vão pegar e que vão mandar os dados. Agora, no dia 1º de junho, como você bem disse, foi feita lá na cidade de Cines, dentro de um evento da União Europeia, que eles estão lançando lá, a década digital para a União Europeia, e dentro desse evento foi feita a inauguração do cabo. O cabo, ele já está agora, começando a operar, fase de últimos testes, e agora, nas próximas semanas, a gente espera estar com o cabo totalmente operacional. Ele, vindo para São Paulo, o navio que saiu de Cines, na verdade, isso é importante fazer, ele também tem uma ramificação para as Ilhas Madeiras, né, em Funchal, e tem para Cabo Verde. Nós já deixamos alguns pontos para que sejam feitas futuras ligações na Mauritânia e Marrocos, e Marrocos. Muito bem, estou aqui com o Marcelo Reda, que é o consultor da empresa Ela Link, no Brasil. Aliás, esse evento da inauguração do cabo, que fez referência ao Marcelo, foi agora dia 1º de junho, lá em Cines, Portugal, contou com a participação do CEO da Ela Link, o senhor Filipe Dumont, do primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa, do ministro da Ciência e Tecnologia, Inovações, aqui do governo federal, do governo Bolsonaro, o Marcos Pontes, que é, inclusive, o nosso astronauta, contou ainda com a presença do ministro da Ciência e Tecnologia, lá de Portugal, Pedro Cisa Vieira, que é o ministro da Economia também, e do presidente da CEO da Nokia, da Nokia, PECA Lundmark. Quer dizer, é uma parceria que envolve vários interesses políticos e econômicos, porque é uma coisa grandiosa, não é isso, Marcelo? Eu estou vendo aqui a Nokia, a Ela Link, a empresa que você consultou, e a participação dos governos, de Portugal e do Brasil. Esse é um projeto que lhe leva muito tempo. Esse projeto, para ter uma ideia, ele começou a ser pensado em 2012. Então, quer dizer, nós temos nove anos, entre a ideia, o projeto do cabo, porque você tem que fazer todo um projeto de project finance, daí você vai atrás de fundos de investimento de infraestrutura. O cabo da Ela Link, ele é totalmente financiado hoje pelos clientes âncora e pela capital própria da empresa, que ele não precisou pegar empréstimo nem nada. Então, isso leva um tempo. Para ter uma ideia do investimento, foi feito um investimento no total de um bilhão de reais, da ordem de um bilhão de reais, para fazer o cabo. Fazer o cabo e colocar o cabo e iluminar o cabo. Então, começou em 2012 a ideia, ele acabou alavancando muito em 2013 a ideia, porque daí teve o consórcio científico Bela, o Bela, até para explicar a importância desse consórcio científico, o Bela é um consórcio entre o GEAM, que é a Rede de Ensino e Pesquisa da Europa, com a Rede Clara, que é a Rede de Ensino e Pesquisa da América Latina, da América do Sul, que faz parte, pelo Brasil, a RNP, Rede Nacional de Pesquisas. Então, com a entrada desse daí, e daí a União Europeia viu a importância da gente fazer uma integração digital direta, ter um cabo, o primeiro cabo de alta capacidade ligando o Brasil à Europa, também acabou impulsionando esse projeto, e a empresa foi fundada em 2015, e em 2019 começou a fabricação do cabo, em janeiro de 2019, e como eu disse, ele começou a ser colocado em dezembro de 2020, e agora a conclusão em junho de 2021. Marcelo Reda aqui comigo. Marcelo, você está nesse projeto desde o início, você falou aí, o investimento da ordem, de um bilhão de reais, recursos próprios da empresa Ela Link, e também de seus parceiros, eu imagino, a Nokia é um desses parceiros, é isso? Não, a Nokia, na verdade, ela é dona da Alcatel Submarine Networks, que é a empresa, a maior empresa fabricante de cabo submarino do mundo, então é um parceiro, quer dizer, eles que construíram o cabo, né, então você tem a Nokia, você tem o consórcio Bela, tem o governo brasileiro através da RNP, Rede Nacional de Pesquisa, a União Europeia através da GEAN, Cabo Verde, o Cabo Verde Telecom, a Emacon, que é a empresa lá de, da Ilha da Madeira, esses são os parceiros, né, que entraram conosco, a própria Telsius, né, que aí em Fortaleza a gente usa o Landing Station, né, que é onde chega o cabo, a gente tem uma parceria com a Telsius, a gente usa já o Landing Station que já estava existente aí da Telsius, então você junta, né, o capital próprio da empresa, né, que vem através de fundos de infraestrutura e os recursos desses clientes âncoras, que eles vão aportando recursos de acordo com o que o cabo vai sendo fabricado e vai sendo colocado. Muito bem, Marcelo, o cabo já está, já foi ligado, né, quer dizer, ele chegou aqui na, saiu daqui da praia do futuro, não é isso? Do futuro, do futuro. da Praia do Futuro e Fortaleza até em direção à cidade de Cíndios, lá em Portugal, e eles foram linkados no meio, no meio do mar. Eu lhe pergunto, o oceano é muito fundo, esse cabo fica, como é que ele fica? Ele fica solto, quer dizer, ele é um cabo, ele é um cabo de que material? Quer dizer, porque tem a resistência, né, a salinidade do mar, etc, etc. É, não, ele tem, na parte da praia, ele é enterrado embaixo da praia, ele chega ali na Praia do Futuro, ali perto onde tem o Grã-Mareiro Hotel, ele é na frente do Grã-Mareiro, a Land Station da Telsus. Até, eles comentaram lá, foi um dos lugares mais bonitos que tem um landing de um cabo desses. Então, ele chega na, ele sai de lá, faz-se uma vala de dois metros, dois metros e meio, de profundidade na praia, o cabo sai de lá, e aí ele é enterrado até uma profundidade de mais de mil metros, ele tem um arado, como se fosse um arado no fundo do mar, né, com robótica, que ele vai tudo com GPS direitinho, que ele vai fazendo um buraco no fundo do mar, enterrando o cabo e fechando, ele fica enterrado a mais de um metro e meio de profundidade. Isso até mais de mil metros de profundidade. Depois de mil metros de profundidade, ele fica no leito do mar mesmo, e a gente atinge mais de cinco mil metros de profundidade, nesse caminho que a gente faz entre Fortaleza e Sins. Muito bem. Marcelo, qual é a importância desse cabo? A partir de agora, você disse que agora o cabo vai ser iluminado, o que é que é isso? Iluminar o cabo. E a partir de agora, qual é a importância desse cabo, que evidentemente ele vai transmitir dados, qual é a importância dele em negócios, alavacamento de negócios, qual é a importância essa estratégia? Porque você falou que esse é o primeiro cabo com essa tecnologia, não é? Quer dizer, existem outros cabos, mas esse é um cabo, digamos assim, é um cabo top, é isso, Marcelo? O nosso cabo, ele é o primeiro cabo de alta capacidade ligando o Brasil com a Europa, direto. Nós tínhamos um cabo antigo que ia para a Europa, mas ele passava pela África também, mas era um cabo que foi feito em 1999 com uma tecnologia já ultrapassada, que ele foi feito pensando naquela voz, mas em voz, não em dados. Então, esse nosso cabo, ele é de última tecnologia, até para ter uma ideia, quando ele começou a ser construído, a ideia é que a gente tivesse uma capacidade por par de fibra ótica de 18 terabits por segundo. Seria uma capacidade, como são quatro pares de fibra ótica, seriam 72 terabits por segundo. Agora, no final da conclusão, da colocação, tem uma tecnologia nova que nós já adquirimos, que é o que nós vamos fazer, que é a última geração da tecnologia para isso, ele aumenta essa capacidade para 25 terabits por segundo por par de fibra ótica, são quatro pares de fibra ótica, então vão ser 100 terabits por segundo. Nós tivemos aí um aumento de quase 50% na capacidade, só usando essa última tecnologia que tem. E o porquê da importância dele? Hoje, quase todos os cabos, quer dizer, nós temos cabos também avançados, mas a grande maioria, ela passa pelos Estados Unidos, ou então tem um cabo, quer dizer, como você bem disse, Fortaleza é um dos maiores hubs de cabos de fibra ótica, porque vem quase a totalidade dos cabos de fibra ótica que vem dos Estados Unidos, eles passam por Fortaleza, e também da Europa, tem o cabo que vem de Angola, que também vem para Fortaleza. Mas esse cabo, sendo ele direto Brasil, Europa, ele tem uma latência, o que é a latência? A latência é o tempo que tem para a informação ir até lá e voltar. Então, ele tem uma latência que é metade do que tem hoje, quer dizer, hoje, se você vai contratar uma capacidade para envio de dados para a Europa, ela vai levar o dobro do tempo do que levará para o nosso cabo. Por quê? Porque ele tem que ir até os Estados Unidos e dos Estados Unidos vai para a Europa. E até um fato interessante, hoje, Fortaleza, ela é mais próxima de Portugal do que de Miami. ela é mais próxima de Cines, quer dizer, mais ou menos a mesma distância, mas ela é com questão de algumas dezenas de quilômetros mais próximo de Portugal, lá de Cines. Então, para você fazer o caminho normal hoje, que vai para a Flórida, para depois para lá, leva o dobro do tempo do que vai... Nossa, então, nós temos uma redução de 50%. Por que é importante essa redução de 50%? Hoje, para mercados financeiros, para você trazer filmes, hoje, através das OTTs, que são os Google da vida, Facebook, Microsoft e tal, você traz, vai trazer essas informações da Europa para o Brasil com metade do tempo. Para as aplicações científicas, tanto é até o consórcio Bela, aí também é muito importante isso, para os jogos e principalmente o mercado financeiro, como eu disse no começo, o mercado financeiro é muito importante você ter a informação o mais rápido possível e o mais segura possível. a velocidade dele é muito importante, hoje é um diferencial muito grande, a segurança dele, porque é uma rota direta do Brasil para a Europa, não passa mais pelos Estados Unidos e nós somos uma rede aberta. O que é uma rede aberta? Nós somos uma empresa neutra, nós não somos ligadas a nenhuma empresa de telecomunicações, então, nós somos uma empresa neutra, aberta, pronta para prestar serviço para qualquer cliente, sem nenhum problema. Então, o cabo já está funcionando, Marcelo? O cabo está agora, ele já foi lançado o outro, já estão com os equipamentos, ele está agora, nas próximas semanas, ele vai estar totalmente operacional, porque agora está na fase de testes, fazendo um ajuste e a gente imagina agora nas próximas semanas, até o final de junho, ele está completamente operacional. Muito bem, estou aqui com o Marcelo Reda, que é consultor da empresa multinacional Elalink, no Brasil, que trouxe esse cabo, lá de Portugal, nesse avanço tecnológico que o Marcelo explicou, inclusive, diminuindo em 50% a latência, que é exatamente o tempo de resposta na transmissão de dados entre os dois continentes, porque a gente tem cabo para os Estados Unidos, para o Miami, mas tem uma latência muito maior e a tecnologia de ponta de primeiríssima geração que tem esse cabo. Marcelo, esse cabo, então, ele vai ser gerenciado pela Elalink, como você disse, é uma empresa neutra, não pertence a nenhuma empresa de comunicação e pode, o objetivo maior dele é abrir muitos negócios aqui em Fortaleza, no Ceará, quer dizer, a existência desse cabo vai propiciar que muitas empresas possam vir se instalar aqui com data centers, com sistemas de dados, é isso? É um dos objetivos também trazer negócios aqui para o Brasil? Sim, sim, com certeza é mais uma outra rota importante da Europa, hoje, as empresas europeias, que se quiserem se instalar em Fortaleza, vão ter um benefício a mais de ter uma rota segura, neutra e rápida entre Fortaleza e a Europa, porque até é importante pegar e salientar, nós chegamos em CIMIS, mas hoje nós já temos o nosso serviço, a gente já pode vender serviço no dia primeiro que eu começar a operar plenamente para chegar em data centers em Lisboa, em Madrid, em Barcelona e em Marseille, isso do lado europeu, do lado brasileiro, também a gente vai chegar no Rio de Janeiro e em São Paulo, mas de Fortaleza, quer dizer, as empresas hoje já tem vários data centers em Fortaleza, até porque já é um hub de cabos submarinos, tem várias landing stations e data centers, mas de Fortaleza, usando pelo cabo dela a Link, chegando em Marseille, Marseille é o ponto que mais chegam cabos da Ásia, na Europa, então provavelmente deve ser a menor latência também a rota mais rápida que vai ter de Fortaleza para a Ásia, passando por Marseille, fazendo o link com outros cabos submarinos que saem de Marseille e vão para a Ásia. Marcelo, aqui o Ceará tem investido ao longo dos últimos anos no cinturão digital, inclusive com muita ênfase no governo do Cid Gomes, então com esse cabo eu imagino que o cinturão digital do Ceará vai ganhar um up, quer dizer, isso vai facilitar muito a transmissão de dados e isso fortalece pesquisa, data centers de universidades, tudo isso vai dar um boom no Ceará. Sim, sim. Não, ele aumenta, como eu disse, quer dizer, agora é o lugar mais rápido para chegar da América Latina, quer dizer, sair do Sul, quer dizer, hoje já tem várias ligações que chegam no Ceará, então o Ceará é um ponto hoje que você tem um acesso rápido, não só para os Estados Unidos, porque hoje é os Estados Unidos e tinha um cabo que ia para a África, mas com esse nosso cabo, agora você tem esse link com a Europa, você tem essa integração com toda a União Europeia, como eu disse, a gente chega o cabo todo lá e podemos fazer uma rota também para a Ásia. Então, nós acreditamos que realmente seja um ponto importante para esse programa de investimentos em tecnologia do Ceará e principalmente de Fortaleza. Ô Marcelo, alguém pode estar perguntando assim, alguém pode imaginar que a transmissão de dados não se dá também via satélite, o cabo, qual é, digamos assim, o ganho do cabo? É mais segurança nessa transmissão? Porque o satélite não transmitiria esses dados, mas tem algum risco, por causa de hackers, nós estamos no mundo digital em que a gente vê muito, hoje a segurança de dados é uma questão fundamental para o sistema financeiro, é uma coisa, hoje é uma coisa, em todo o campo de pesquisa, as pessoas estão querendo roubar pesquisa industrial, pesquisa farmacêutica, então a segurança na transmissão de dados hoje é tudo no mundo. Sim, o cabo é mais seguro e hoje 98% da transmissão de dados entre os continentes é feito por cabo submarino. Por quê? Porque como você bem falou, ele é mais seguro do que o satélite, quer dizer, menos sujeitos a problemas que podem pegar e ter na transmissão, ele é mais rápido e ele, por que ele é mais rápido, ele tem uma latência menor? Porque para o satélite você tem que subir o sinal até o satélite e descer. Por exemplo, o nosso cabo são 6 mil quilômetros daqui para lá. O satélite você tem que subir dezenas de milhares de quilômetros e você sobe e desce depois. A nossa informação daqui de Fortaleza agora para a Sines vão ser 60 milissegundos para ir até lá. Então, 60 é menos de 10% de um segundo. É um piscar de olhos. Para o satélite a gente até vê nas próprias transmissões de televisão, quando você tem, você chama alguém o tempo que tem. Por quê? Porque tem que subir até lá e descer. Além da vantagem, então, de segurança e de rapidez ainda tem a vantagem do custo. Porque um cabo submarino com uma capacidade grande dessa ela sai muito mais barata do que um satélite. por isso que hoje 98, 99% da transmissão de dados anticontinentes é feita através de cabos submarinos. Muito bem. Marcelo, então a expectativa é que a fase de testes vai até agora junho, julho, é isso? Não, final de junho ele vai estar completamente operacional. A gente imagina agora umas duas semanas. Eu tenho uma informação aqui que quando ele entra em operação, essa iluminação que você citou, que é exatamente a ativação da fibra do cabo, aí a conexão já fica valendo para, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Argentina, Chile, América do Sul também, até África, Europa. A gente já tem hoje contrato para entregar em data centers também em, como você bem falou, São Paulo, Rio de Janeiro. para a África é uma conexão futura, porque através da Cabo Verde, em Cabo Verde que a gente chega lá, vai ter uma conexão com a África e também na Mauritânia e Marrocos, e na Europa, em Lisboa, Madrid, Marseille e Barcelona. Para o restante da América Latina, a gente pode através de acordos que a gente tem com empresas parceiras. Então, hoje, quem quiser pegar e usar o nosso cabo a partir de Buenos Aires, ele vai chegar com uma empresa parceira, pode chegar em São Paulo, no Rio, ou mesmo em Fortaleza, direto, e de Fortaleza daí vai para a Europa. Agora, Marcelo, o cabo é privado, é privado, mas evidentemente que para que ele começasse a operar, ele teve a participação estratégica, inclusive dos governos, tanto a presença do primeiro-ministro de Portugal, do Ministro da Ciência e da Tecnologia do Brasil, etc. Qual é a contrapartida que os estados dão para também utilizar a tecnologia do cabo? Porque o Ceará, por exemplo, tem um cinturão de fibra óptica e esse cabo ele vem dar uma cresce com o fantástico, a uma infraestrutura que já está sendo gerada aqui. Não, esse cinturão de fibra óptica do Ceará, de Fortaleza, ele vai ser conectado lá no data center e ele é conectado nesse cabo. Então, quem quiser chegar pelo cinturão, por esse cinturão de fibra óptica para acessar o cabo vai ser acessado. Nós tivemos, quer dizer, é importante o cabo, o cabo até ele teve no começo uma participação de uma ideia do governo brasileiro, a ideia partiu até do governo brasileiro, mas para o governo brasileiro e para o Brasil, nem tanto o governo brasileiro, porque isso começou em 2013, foram vários governos, para o Brasil o interessante realmente era ter o cabo. A partir da hora que o governo deu esse deslanchou e teve uma empresa privada disposta a fazer um investimento, uma empresa neutra, a gente ter esse cabo de alta capacidade de última geração entre o Brasil e a União Europeia, não precisou muito da participação do governo. O governo participa, como eu disse, no consórcio Bela, através da RNP, a RNP, Rede Nacional de Pesquisas, com recursos que vêm do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações. O Ministério da Ciência e Tecnologia tem um contrato com a RNP e ela que repassa os recursos para que a RNP seja sócia nesse consórcio Bela, através da Rede Claro. Agora, Marcelo, eu estou com a informação que esse tipo de iniciativa é importante até para incrementar eventos de games. Eu estou com a informação do negócio impressionante. Um levantamento do Brasil Game Show, que é uma feira de games da América Latina revelou que o Brasil tem hoje cerca de 70 milhões de jogadores de games, faturamento de um bilhão de dólares, um e meio bilhão, quer dizer, incrementa até esse tipo de negócio, quer dizer, atrai para o Brasil esse nicho também de mercado. Não, sim, não, não. Games, ele vai incrementar muito, porque a latência, a rapidez na resposta é muito importante nos games. se você tem hoje esses games online, quanto mais rápido você é, pode ser o motivo de você ganhar ou perder uma partida ou um jogo desses, que você vai, você dá um tiro em alguém, se você tem a resposta mais rápida, você vai ser mais eficiente. Hoje, um dos mais populares, que são esses Fortnite e outros. Muito bem. Marcelo, para o usuário normal, qual é o impacto? Quer dizer, no momento, alguém pode estar perguntando, Renato, para a nossa transferência de dados de internet, isso tem nada a ver com o cabo, o cabo é outro tipo de transferência de dados para data center, isso não interfere diretamente agora na velocidade da internet, isso aí que tem a ver com o sistema em operação no Brasil, se é 5G, se é 4G, não, não, na internet também, você vai ter, hoje na internet, você entrando num site, por exemplo, que ele vá buscar informações na Europa, você vai ter uma resposta mais rápida do que está tendo hoje, por quê? Porque hoje, para você pegar alguma informação que você tenha hoje num data center na Europa, você tem que ir até os Estados Unidos, os Estados Unidos até a Europa, com a implantação do nosso cabo, não, você vai numa linha direta, então, essa resposta vem em metade do tempo, e com uma capacidade grande de você trazer bastante informação e bem rápido. Então, isso para grupos de pesquisa aqui no Brasil, universidades, é uma coisa, abre-se um leque extraordinário de possibilidades, não é, Marcelo? Sim, tanto é que tem os grupos de pesquisas que são afiliados, que você entra na Rede Clara e na Indagian, ele foi feito até esse consórcio para comprar capacidade no cabo, por exemplo, para os pesquisadores europeus acessarem os telescópios no Atacama, que são os mais avançados do mundo, para eles terem, e para os pesquisadores brasileiros avançarem instituições e projetos de pesquisa na Europa. Então, isso daí tem um ganho muito grande para a integração da rede de pesquisa e tecnologia da União Europeia e do Brasil. Muito bem. Agora, Marcelo, o Fortaleza, então, é hoje o ponto maior em truncamento de cabos de fibra ótica? Tem essa informação? Nós temos cerca de 16 cabos de fibra ótica aqui no Ceará. Interessante isso. Todos os que vêm dos Estados Unidos, se não me engano, só um que não passa por Fortaleza, quase todos eles e a maioria, uma das coisas que é importante também do nosso cabo é a diversidade, porque hoje quase todos os cabos vêm dos Estados Unidos para cá, eles passam para os Estados Unidos. Se tem algum problema nos Estados Unidos e nós tivemos isso quando teve um dos furacões lá que os cabos passavam, acabou tendo uma instabilidade na internet, todos passam por lá e aí em Fortaleza, eu acho que tem, se não me engano, a maioria vem de lá e tem um que vem de Angola e agora o nosso, que vai direto para a Cines. Eu fico imaginando o seguinte, quer dizer, esse cabo também abre a possibilidade de que empresas, empresas de softwares, possam se instalar aqui, abre também esse mercado com essa facilidade agora com a chegada do cabo. Sim, Fortaleza é o ponto, onde chegam e de Fortaleza você tem conexão rápida com o mundo inteiro, agora com a Europa e até com a Ásia, fazendo nossa rota via Marseille. em Portugal, em Cines, nós fomos o primeiro cabo para chegar a uma posição um pouco diferente de Fortaleza, porque antes eles chegavam em outra cidade, lá em Seixal e agora foi o primeiro para Cines e Portugal montou um polo de tecnologia agora em Cines até esse evento onde teve a inauguração também, o evento foi o evento maior até para a inauguração, para mostrar desse polo digital de Cines. Hoje, o maior investimento de Portugal vai ser feito nesse polo de Cines, quer dizer, nós só chegamos com o cabo lá, mas em data centers, eles têm investimentos previstos de 3 bilhões e meio de euros. É o maior investimento hoje em Portugal. E Fortaleza, evidentemente, é claro que Fortaleza já tem os outros, já tem os investimentos, já tem os programas, eu tenho certeza que o governo do Ceará e a prefeitura de Fortaleza sempre estão incentivando isso, mas agora com essa rota, quer dizer, pode até ter mais um motivo para incentivar um pouco mais ainda e ter mais empresas de tecnologia hoje em Fortaleza. Muito bem, Marcelo. A empresa aqui em Fortaleza fica na Praia do Futuro, é, Marcelo? A sede da empresa? Na Praia do Futuro. A gente usa o data center da Elalink, da Telsus. O nosso cabo chega e chega no data center da Telsus. Muito bem. Esse cabo, só para que os nossos ouvintes tenham a dimensão do tamanho do trabalho de investimento, foram 10 anos, né, de desenvolvimento, de trabalho, desde a concepção. O cabo tem 6 mil quilômetros de extensão e foi um investimento de 150 milhões de euros a algo em torno de um bilhão de reais, né. Desde a concepção, o projeto inicial, já foram 10 anos e agora sendo concretizado, agora nesse ano 2021. e você estava desde o início, né, Marcelo? Todo esse trabalho? Eu entrei no final de 2016, mas ainda estava na parte de projeto, ainda não tínhamos o fundo, né, que entrou, que hoje é o maior acionista nosso, que é o fundo Marguerite, que é o fundo europeu. Então, eu entrei em 2016, já no projeto, né, como diretor e fiquei até metade de 2019, de 2019 para cá, eu sou consultor da empresa. Marcelo, muito obrigado pelas informações. Esse assunto é, inclusive, um assunto que eu também vou falar sobre isso, Marcelo, com o secretário Maia Júnior, que vem aqui ao programa falar de outros programas estratégicos que estão sendo desenvolvidos pela secretaria dele, pelo governo do Estado, e que tem perspectiva de pequeno, médio, longo prazo, de alavancar negócios, gerar oportunidades de negócios aqui no Estado do Ceará. E é que bom saber que a gente está conectado, né, porque hoje o Chacrinha dizia o seguinte, quem não se comunica se trumbica, né, hoje pode se dizer o seguinte, quem não se conecta está ferrado, né, Marcelo? Exatamente, é isso mesmo. E está todo mundo conectado, né, acho que tem pouca gente hoje, se ferrando, porque estão todos conectados. E volta mais ainda, agora com o 5G, tudo aumenta ainda a capacidade, o tráfego de dados, né, e vai ser muito importante esse cabo nosso novo, também com esse aumento na utilização de dados que vão vir pelo 5G. Marcelo Reder, obrigado, Marcelo, obrigado pela sua participação, pelas informações que você trouxe aqui ao programa. Muito obrigado, Renato, foi ótimo aqui falar com você, aqui na TV Assembleia. Foi muito bom. Marcelo Reder, ele hoje é consultor, ele explicou a ele, foi diretor da empresa Elalink, 2016 até 2019, e hoje é consultor dessa empresa Elalink, que é uma empresa multinacional, que está à frente desse empreendimento do cabo submarino, esse cabo de altíssima geração, que chegou aqui já, já está linkado lá com a Europa através de Portugal, numa extensão de 6 mil quilômetros, e um investimento, não é, de algo em torno de um bilhão de reais. Obrigado, Marcelo. Marcelo Reder hoje aqui comigo, e esse assunto, a gente vai voltar a ele, e outros temas correlados, com a presença do secretário Lima, o secretário Marjúnior, que vem aqui também ao programa Marcelo, muito obrigado, questão de ordem fica por aqui, a gente volta amanhã. Até lá. Tchau.